Quantas vezes você quis desistir do seu sonho, mas ainda tá aqui Quantas vezes você foi chamado de fraco, mas ainda tá aqui Sim, você ainda tá aqui, mas é porque você não é fraco Não deixe pessoas colocar o dedo na sua casa e ser quem você é Entendeu, mano? E pode parecer difícil, mas não é impossível, entendeu? Se ninguém botar fé em você, então você mesmo tem que colocar fé em você Mesmo que seu pai, sua médica, você não vai conseguir, meus pais sempre falam isso Mas eu tô aqui, ainda não desisti E ninguém vai fazer eu desistir tão fácil Então faça o mesmo Por mais que você tenha aquelas pessoas que falam mal Nunca desiste, sabe por quê? Uma dica, faça como o trem Por mais que ele esteja vazio, ele continua correndo Ele continua vagando Levanta a cabeça e vai, irmão Eu confio em você Levanta a cabeça e vai, irmão E euzę Eu me pego em você